E aí galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo e vamos jogar esse jogo Language Squad, onde você adivinha a língua, eu tenho o áudio, você vai lá e escolhe a opção da língua que é, vamo aqui, raraday, vamo começar e ver, vamo ver se eu bato o meu recorde de 950 pontos, vamo ouvir. Deixa eu abaixar o som. Bom, não é vietnamês, vietnamita? Porque isso aqui é parecer chineso, isso aqui não parece. Não é frisian ou frisiannöber? Que é português o nome mesmo disso, deixa eu ver. É frisio? Parece que é frisio. Beleza, vai ser esse aqui, eu não sei o que é. Na verdade esse curdo, é região Turquia, parece, então é, vamo, bora. Bom, esse aqui é vietnamita, você pode ver semelhanças com chinês. DECLARATION UNIVERSAL DE DREAD SUMENTS Preambiú. Gostinho rand que ne reconhece la dignidade rand a todos os membros da família humana e os derechos e gals e inalienáveis constituem o fundamento da liberdade, da justicia. Isso aqui parece um francesismo, não é? Será que é isso aqui ou não? Não sei não é isso. É isso aqui. Bora. 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 Não sei se é eslavo isso. É perto do Cazaquistão que é eslavo, eu acho. Pelo menos tem o alfabeto cirílico. É usado. Esse aqui é pra Oceania. Então não ia aparecer isso aqui, deve ser farsin. Mais um árabe para ser farsin. E aí, boys? Bom, não é italiano, é algum desses dois. Filipino eu acho que é mais parecido com Indonésia e Tagalog. E tem mais um sonzinho que também lembra tipo IN INDU. Então eu vou coi isso aqui. Boi! Thời điểm này, 1 năm về trước, Cả thế giới bắt đầu chứng kiến cơn đại dịch Ebola Ebola bùng phát ngoài sức tưởng tượng. Nhiều người đã đau đớn, khí phịch. Bom... Eu não sei o que é isso aqui. Mi Nang Kabao. Esse Nang aqui me lembra algo que poderia ser parecido com Vietnã Mieta e Chinês. Esse Nang aqui só escrito. Mas eu vou de Vietnã Mieta again. Gorce Viván, a Rangún teherhajó matróza, Még 21 éves sem volt, Míd ön elnyerte a fizikai Nobel díjat. Oh, acho que é hongaro. Yeah, boy. Porque que las tátois membrói szinde vi... Bom, parece romã, então eu vou Esperanto. Porque que las tátois membrói szinde vi... Sinde vi... Esperanto. Esperanto é uma língua que foi feita... E... Foi feita... Não sei como posso dizer artificialmente. Assim, decidiram. Vamos fazer uma língua e fizeram. Que é o Esperanto. Que lembra... Línguas românticas, né? Do romance. Tipo latim e... Português. Espanhol. Bom, não é japonês. Não é coreano. Não é Luxemburgo. Que esse aqui é mais parecido com alemão. Coreano, japonês, não é. Então é isso aqui. Que eu não sei o que é, mas é aquilo. Vamos ver. Isso aqui tá bem eslavo. Então não é um desses. É Macedoniano. Não é um dos. Ah... É... Oh... Ah... Eu ouvi esse... Esse... Tem árabe? Não é dinamarquês? Não é alemão, isso aqui, será que é Bali, que é indonesia, algo, isso aqui eu não sei, eu vou árabe, árabe. Isso aqui tá bem lindo e também é um pouco de língua tipo indonesia. Isso aqui é a região ali que também é Malaysia, que vai ser essa língua aqui, Malásio, não sei o nome corretamente, gramaticamente para Malásio, Malay, anyway, vamos ver. Rumat Wong Wong Sing, laki loro, gendeng uto, berpenyakit jiwa. Bom, isso aqui vai ser intenso, não é Kroata, porque Kroata é Slavo também, e não é isso. Eu não sei o que é isso, isso aqui também não sei, de onde que é isso. Esses dois são de regiões próximas, Java eu acho que é uma das ilhas de Indonesia e Malásia, também é do lado ali, né. Tem uma ilha que é dividida entre Indonesia e Malásia e entre outras ilhas. Meu Deus. Nossa, eu não sei. Não, eu sei que não é isso. Agora, qual das outras? Eu vou mal aí. Não, Javanese. Então, eu tenho três vidas aqui, né. Vamos continuar. Bom, italiano. Italiana. Bom, isso aqui tá muito baixo e murmurado, mas dá pra perceber um... Sei lá, um germânico aqui, deve ser Faroese. Faroese, que é da ilha Faroe, né, que é relacionada com germânicas, línguas germânicas e escandinavas, como norueguês, sueco, dinamarquês e islandês. E tem outra ilha, que é a ilhas Faroei, que fala Faroeis. Faroeis, 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 talvez. Faroeis, o nome? Gramaticalmente, que eu falo em português? Bom, é, eu vou com Faroeis, né. Yee, boys. Bom, primeiro, eu preciso dizer latim, mas como você deve ser esperanto, porque não é nada disso. Vamos ver. Bom, não é italiano, não é norueguês. Isso pode ser Faroeis, eu não sei qual dessas. Eu acho que não é isso aqui, Suahili, que eu sei que é a região ali da África, do Sudeste ali. Acho que também pega o Congo. Então, Maraty ou Faroeis? Faroeis é relacionado com árabe, se eu não me engano. Tem alguma relação. Esse aqui eu não sei o que é isso. Bom, eu vou de Faroeis. Ah, não, era aquilo. Meu Deus, Suahili. Só tem um ponto agora. Bom, Japão não é isso, neném. Bom, isso aqui está me lembrando um áudio que eu vi ontem, quando eu joguei esse jogo, que era albanês. Tem levemente um som que lembra eslávico, como o russo, né? Outras, eu vi que albanês também é considerado como uma língua própria, que não tem muitas relações com outras línguas, mas, pelo que eu vi, parece ter relações com línguas eslávicas. Também está na mesma região de outros países que falam línguas eslavas ou eslávicas. Bom, não é isso, isso aqui deve ser da ilha Fiji, né? Que tem a água Fiji também, que é a região ali das ilhas Oceania e Polinésia. Então, eu não diria que é nenhum desses dois, esse aqui eu não sei onde que é exatamente, acho que é, talvez, Índia. Não sei isso aqui, mongol, também é perto da China. Eu vou de albania. Não, não, era mongol. Meu Deus, acabou. É isso aí, então, um vídeo curtinho, se você gostou, jogando esse Language Squad, é um jogo bacana, eu recomendo. Se você gosta de línguas e gosta de jogos, isso aqui é legal. Se inscreva e dê um like, e é isso aí, valeu. Até mais, pessoal.